João e Luísa de Jales, um abraço a eles. Lá vem Bahia, na linha de fundo lá vem cruzamento, olha o toque para o gol e o gol! Gol do Bahia! Ele tentou, tentou até colocar a bola no fundo da meta do goleiro Jamerson. O gol é seu, Giovanni Itinga, camisa número 9. Vai, demorou a perceber o jogador do Bahia, bola interceptada, Bahia recuperou, vai fazer o gol e fez. Gol do Bahia! É o quarto gol da equipe baiana na cidade de Taubaté. O gol é seu, Fabrício, camisa 18, disputando a bola na grande área, limpando o lance, botando no fundo da meta do goleiro Jamerson. Vai buscar lá dentro Jamerson. Tempo do gol, 45 minutos de jogo no segundo tempo. Agora 4x0 para o Bahia. Boa jogada do Fabrício, né Fabrício? Construiu toda a jogada e deixou o Itinga, o tanque, com o gol aberto, sem goleiro. Bastou o Itinga ter rolado para o fundo do gol, fazendo o quarto do Bahia, segundo do Giovanni Itinga na partida. Giovanni faz o segundo do time baiano. O Bahia tenta chegar, tem o Itinga pedindo na frente. O lançamento foi bom para o Itinga. Vamos ver se ele... A isca! Gol do Bahia! Dentre aqueles times que já garantiram passagem para a próxima fase, a quartas de final, então o São Paulo entra em campo classificado contra o Rondonópolis. Já já às 7 da noite, Alisson avança o Bahia. Já na área, Alisson rolou para trás. Giovanni! Gol! Giovanni Itinga! Olha o lance do Alisson, foi puxando a marcação, deixou no chão o Léo Duarte, aí na risca da pequena área. A assistência para Giovanni Itinga, de pé esquerdo, concluir para o fundo do gol do Flamengo. O Bahia está vivo na Copa São Paulo, diminui. Serve muito para que o jogo ganhe um pouco mais de vida, mais emoção nesse finalzinho, que o Bahia deve ir para cima para tentar levar a partida para os fãs. Olha o Giovanni Itinga, recuperou, bateu! Gol do Bahia! Ele, ele de novo, Giovanni Itinga, empata a partida. Olha, ele foi para roubar essa bola do Arthur Bonaldo, carregou e mandou ver o chutaço no ângulo superior esquerdo do goleiro Thiago. E agora, está 2x1 para o Flamengo, muita responsabilidade para o camisa 9, para o artireiro do Bahia. Giovanni partiu lentamente, gol do Bahia! Tomou dele o Júnior, numa boa, sai jogando o Cristiano. E mete um bolão aqui na esquerda para o Alisson. Lá do outro lado o Sebastião, Alisson entrou na área, cruzamento para o Giovanni Itinga! Gol do Bahia! Giovanni Itinga, a camisa dele! O Bahia mesmo com a menos vira o jogo. Cristiano num passe espetacular para o Alisson. Ele levantou a cabeça, o Sebastião pedia, mas ele viu o artilheiro, o centroavante. Giovanni Itinga de cabeça!